Qual é o teu super-herói favorito? Eu nunca... Nunca... Nunca fico muito curioso por eles dos filmes, mas... Gosto de todos. Também gostei. E tu, o que é que achaste? Fui agir ao mesmo tempo... Muito rápido, não conseguiste reagir. E gostaste do jogo? O que é que fizeste? Mas o que é que estavas ali a fazer? Conta-me um bocadinho. Estava... Estava a dar voltas no... No túnel de comboio... Comboios? Eles tinham destruídos obstáculos? E qual é o teu super-herói favorito? O Batman. O Batman? Claro, também é ficha.